Eu tô em cima dela. Nossa, mano, que foda, hein, mano. Caralho, mano, eu tô em cima dela. Que horas são? Nossa, mano. Sai daí, ô Lucas, porra. É cabo. Nossa, mano, do nada. Que horas são? Dez, onze, quatro, onze e meia. Ah, não tem como atirar nela, mano. Fica um pouquinho de sangue aqui, ó. Olha só. Sai da frente, gente. Fica um pouquinho... Quem tirou essa granada? Sai da frente, não vai lá. Mano, tem tipo um quadrado de imagem. É, tem tipo um quadrado, aham. É, uma imagem colocada. Nossa, mano. Tipo um quadrado ali, mano. Que bizarro, mano. Deve ter a cinco bug. Ah, mano. Quem foi o babaca que fez isso, né? Eu atirei no rabo do helicóptero. Um rabo do helicóptero. É. E a localização é essa aqui, hein. A localização é essa aqui, ó. Quem quiser visitar, ó. Pode, ó. Já é. Só vem aqui a partir das onze e meia da noite. Já é. Sumiu. Sumiu, fica mais ou menos até meia-noite. Fica meia... Fica trinta minutos no GTA pra você dar uma zoada aí. De trinta a quarenta minutos no GTA, você dá pra dar uma zoada cerca de... Dois a três minutos. Na vida real. É. É nóis. Tamo junto. Valeu. Valeu, Lucas. E valeu, Davi. Porque tá ajudando o glitch aí. É nóis. Tamo junto. Tamo junto, família. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.